E é isso aí, estamos aqui já na cidade de Jaguariúna, a estrela mogiana, cidade do meu amigo Valdir, do meu amigo Edmário, uma cidadezinha também muito bacana. Eu tive a honra de estar aqui com o Joselito e com o meu amigo Renan do canal Motostrada. Vocês que estão vendo esse vídeo aí, dá uma olhada lá no canal Motostrada. Agora ele está em viagem para o sul de Minas aí e pelas primeiras imagens que eu vi da viagem dele, com certeza vai ser uma viagem top. Ele vai trazer um conteúdo muito bacana para a gente curtir aí, canal Motostrada. Outra dica bem bacana também de canal do YouTube que eu queria passar para vocês é o Expedição Sobre Duas Rodas, do meu amigo Victor, lá de Capão Bonito. O Victor é um cara muito gente boa e ele faz viagens bacanas pra caramba na sua Transalp. Geralmente viaja ele e a namorada dele, a Juliana, e os dois fazem viagens espetaculares. Acessa lá o canal do YouTube lá, Expedição Sobre Duas Rodas. Com certeza vocês vão curtir pra caramba. E agora o Victor está com um drone lá, cara, pô, ele acabou de fazer uma viagem pro Uruguai aí. Com certeza a gente vai pegar muitas dicas, vai ter muitas imagens bacanas aí. Valeu, abração Victor. E aí E aí E aí E aí E aí E olha assim, olha que viagenzinha da hora, olha a velocidade, 80 km por hora. Quer coisa mais que isso, bom demais, cara, bom demais mesmo. Aqui você sente o vento no rosto com mais gosto, você consegue perceber os detalhes da pista, de tudo. E até por segurança também, né cara, se acontecer alguma anomalia aí na pista, a gente consegue ter uma ação mais imediata, né. Porque se você tiver em grande velocidade. Lembrando aqui que tanto Olambra quanto Jaguariúna e Pedreira fazem parte do Circuito das Águas. Que é um circuito turístico que foi criado aí pra alavancar a economia aqui dessa região. Pra alavancar aí as visitações a essas cidades que são muito bonitas. E lembrando que hoje a gente tá mais é dando uma volta de moto. É mais um reconhecimento. Depois eu vou voltar com mais tempo e tentar explorar um pouco mais essas cidades do mesmo jeito que eu fiz com Olambra. E olha que Olambra ainda tem lugares ainda pra me conhecer. Porque eu só estive em Olambra de meio dia pra tarde. Na verdade nem era meio dia. Cheguei em Olambra, acho que já era quase 3 horas. Mas deu pra conhecer bastante coisa. Então você que queira conhecer Olambra. Se você tirar um dia. Cara, você vai conhecer tudo. Tudo, tudo, tudo. Na cidade. Depois eu vou fazer um vídeo bem rápido. Com os feedback aí. Bem bacana pra vocês. Vamos entrar aqui na saída 131B. Sentido lá Jaguariúna, né? Jaguariúna não. Pedreira. A gente tá indo em sentido Jaguariúna mesmo. Creio eu que ele deve passar lá em frente a estação de trem. Onde que eu tive com o Joselito, com o Renan. Que eu lembro que a gente se encontrou bem aqui, ó. Quando a gente foi fazer essa visita lá. E tem até uns vídeos aí perdidos lá em casa. Eu vou ver esses vídeos onde que tá. Pra depois passar pra vocês aí. Essa é a cidade de Jaguariúna. E é isso aí, ó. Esse aí é o letreiro de Jaguariúna. A Estrela Mogiana. Olha que espetáculo aí, ó. Lembrando que eu tirei uma foto lá, lá do lado, lá com os meninos lá. E tem uma câmera, não sei aonde aqui, que a Guarda Civil Municipal, eles... Eles monitoram aqui. Então, dizem que eles mutam. Então, não é bom arriscar, não. E é isso aí. Aqui é a estação de trem. Onde sai a Maria Fumaça aqui. É uma atração turística aqui da cidade. E vale muito a pena conhecer. Vamos achar um lugar pra colocar a motoca aqui. Estamos aqui agora em Jaguariúna. Ó, o meu guia aqui, o meu mestre tá aqui, ó. O Kurtz tá me guiando até aqui. Já estive aqui já, mas... É sempre bom voltar, né? Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês aqui. O Kurtz vai ter que fazer um serviço ali rapidinho. Olha, isso aqui eu não vi não. Deixa eu só mostrar isso aqui pra vocês aqui. Quando eu estive aqui, eu não vi isso. Olha que show. Acho que pode entrar do outro lado. Aqui é como se fosse um museu, né? Da estação. E ali tem um trem, ó. Aquele trem seu, não me engano. Eu acho que ele vai levar as pessoas. E ali tem um trem estacionado à mesma disposição. E olha aqui, aqui pode... Aqui pode... Pode ver aqui. Olha que legal, cara. Tem umas miniaturas de trem aqui. Companhia Mojiana. Época de locomotiva da Vapor. Show de borra. E aqui tem umas ferramentas aqui. Deve ser da época da construção aí da... Da ferrovia, não sei. Não tem nenhum... Nenhum indício aqui. Não tem nada falando. Opa. Olha o telefone da época, cara. Olha que show, cara. Olha. Muito show, né? Que legal. Quando eu estive aqui, não tinha isso. Será se a numeração é por aqui? Muito louco, né? Deixa eu ver se tem aqui... Na verdade, acho que não é telefone. É aparelho de staff. Não sei o que que é, mas... Queria saber o ano que é isso aqui, mas não marca, não. Muito legal mesmo, hein? Olha aqui, uma maquete aqui. Muito bem detalhado. Tem aqui, ó. Ó. Museu... Torriviário de Jaguariona. Esse... Essa maquete aqui foi feita pela Erika Damasco... Em novembro de 2016. Show, né? Muito legal mesmo. Ó. E olha aqui, ó. Câmera. Máquina fotográfica aqui, ó. De antigamente. Hoje em dia a gente tira foto com o celular, né? Olha só que legal. Olha aqui as réplicas aqui, ó. De trens. Televisão antiga também, ó. Tem muita coisa antiga aqui, bacana. Placas, apite. Livros aí, ó. Uma coleção de livros aí. Antigos. Altitude, seiscentos e novembro. Mil oitocentos e oitenta e um. Estação de Ferro Oeste de Minas. Que legal, hein, cara? E essa aqui, ó. Companhia Mogiana Padrão P.I. 5. Mil novecentos e sessenta e dois. Ah, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Olha o tamanho das peças antigas. Muito bom, muito bom mesmo. Ali no quadro. Sim, muita a quem transitar pela linha. Sim, muita A máquina de escrever aqui, olha. Essa aqui tem história, hein. As pilhas Hayohak. Pilha de Clanche. Ah, é muita história. Muita história mesmo. Em apenas uma sala. Olha aqui os cap. Que legal, cara. Olha lá. Mil novecentos e doze. Eita, olha lá. Esse aqui já é um isolador. Preparado. Esse aqui já é a minha área. Olha os cap. Que legal, cara. Máquina. Olha esse aqui. Esse aqui é lendário, hein. Não lembro aí dos relatos. Caramba, bicho. Telégrafo. Os telefones de vez antigo. Olha o que era um perímetro na época. Muito legal. Vamos pegar o mesmo. Ventilador de carro. Restaurante. E é isso aí. Você vindo aqui no museu. Aqui é o museu ferroviário mesmo. Mas ela está escrito lá. Você chegando aqui você vai ter lugares bacanas ali. Já tem um restaurante. Uma área de alimentação. Olha que altitude aqui, ó. 569 metros de altitude. E lá na frente já tem o trem. Eu tenho um vídeo. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu ver. Ah, está aqui o Curtis aqui, ó. Vamos lá agora. Vamos rodar. Ah, sim, ó. Que bem legal aqui, ó. As tarifas aqui pra quem deseja fazer o passeio de trem aqui, ó. O passeio inteiro. 180 reais por 140. Meio entrada, 90 reais. Meio percurso. 140 por 100 reais. E a meia entrada, 70. Então, tá aí. Se você que se interessar fazer o passeio de trem da estação de Ayunas à Jaguariuna, os valores são aqueles. E aí, coach? E aí? Você vai... Show demais. Show demais. Mas eu não sabia que tinha esse... Museu? Esse museu aqui. Quando eu vim, estava fechado. Hoje eu consegui ver muita coisa boa lá. Isso, eu passei lá. Tem uns vídeos lá. Vou ver se eu coloco junto desse vídeo aqui. Vamos lá. Vamos rodar agora, então. Um, dois, um, dois, um.